Música Se você acha que a Argentina é conhecida apenas por bons churrascos, bons vinhos e por ser a terra do Papa, você está muito enganado. Hoje mostraremos um outro lado da Argentina. A Argentina através do tango. Uma das principais características do tango argentino é o abraço. Eu acho que o que fez que o tango seja mundialmente reconhecido, é que é uma das poucas danças onde o abraço é um abraço verdadeiro. Não é só tomar-se, senão abraçar-se mesmo. O tango é uma dança muito bonita de se ver. Mas será que a seleção argentina vai dar espetáculo nesta Copa do Mundo? Vamos conferir agora como vem a seleção de mestre e companhia no estúdio. Olá, eu me chamo Jorge Souza e agora vou mostrar como a seleção da Argentina vem para o Mundial de 2014 aqui no Brasil. Escolher o principal craque dessa seleção é muito fácil. Lionel Messi não é só o melhor jogador da Argentina, mas por muito tempo foi o melhor jogador do mundo. Ele tem 27 anos de idade. Tua pelo Barcelona da Espanha e já marcou 37 gols em 84 jogos pela sua seleção. O treinador dessa equipe é o experiente Alejandro Sabella, que já treinou as seleções de base da própria Argentina, mas vai comandar o primeiro mundial de sua carreira. A defesa da Argentina ainda é o principal problema dessa seleção, já que o goleiro Romero não inspira tanta segurança e apenas Campanharo é um bom nome no setor, já que o lateral direito Zabaleta, o zagueiro Garay e o lateral esquerdo Rojo dão muita insegurança à torcida argentina. No meio do campo, Masquirana e Ibrilla são os volantes de contenção, para que o ataque formado por Di Maria, Messi, Aguero e Higuaín possam jogar livremente. A Argentina está no grupo F do Mundial, junto de Nigéria, Irã e Bósnia, e entra mais uma vez como uma das favoritas. Se Lionel Messi ficará afastado de lesões até a Copa do Mundo, a minha opinião é que a Argentina chega até as semifinais desse torneio. Esse foi o Minuto da Copa de hoje, nos vemos no próximo programa, até mais!